Salve rapaziada, mais um diazão aqui de treino Nissan pra quem que nós tromba? Salve rapaziada, meu grau. Hoje nós vai fazer um videozão aí, ó, só dele. Responsa. Só dele, mano. Vai ter que raspar a mão no chão, é cruzar, é... Mano, o cara é zinca no grau de rua, mano. O cara é problema. Eu queria gravar tipo um video na quebrada mesmo, né, município? É, então. Dentro da quebrada. Dentro da quebrada, mano. Brincada. Só que o que que rola, mano? O dia aqui tá muito corrido, velho. O dia tá corrido demais, aí os mano, tipo, um mora no lugar, outro mora no outro, acaba que nós não se tromba. Mas agora aqui vai dar uns graus da hora, entendeu? Uns graus da hora. Aqui, mano, o espaço é o mais zinca, o rodograu, né, município? É o, mano... É o paraíso, mano. Excelente pra nós. É o paraíso, 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 mano. E hoje, mano, dá a ideia do videozão aí, como é que vai ser aí. Mano, o bagulho vai ser como, rapaziada? Meu terceiro com mil graus aí, sem palavras, eu ia lá de Brasília. Eu ia ter a satisfação aí quando a gente dá um grau, certo? E, mano, sem palavras, de verdade. Vai bem brabo o grau, né? É, vamos dar aquela chamaiada. Certo? Certo, rapaziada. Vamos aí, ó, já pro grau, mano. Já deixa seu like aqui no video, mano. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E pode pá. E é nóis, vamos pro rolê. Ó o quebrão. Se liga, sem as mãos. Será que o moleque é embaçado? Mano, no controle, o piloto automático que fala, né, família? Pegou de novo. Pé no banco. Outro quebrão. Ó, desligou. Abriu o tanque. Salve. Mano, o moleque é embaçado, família. Esse vídeo aqui, mano, deveria ter, mano, uns 100 mil likes, velho. Que o moleque é brabo. Olha aí, velho, a tranquilidade. Cruzou. De olho no de lado. Pé no painel. Espé no banco. Ó. Mano, na embreagem. Suí, mano, cê é louco, velho. Que moleque embaçado, velho. Só quebrou um pesado, velho. Corta o que fala, né? Aí. Mano, no tanque, segurando o maior controle. Parou, zerou. Vai voltar. Não, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A terra do grau, mano, aqui. Vixi. Famoso bate e volta. Vixi. 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 Controle, de ladinho. Controle, de ladinho. Controle, de ladinho. Controle, de ladinho. Olha. Olha. De novo, de novo, mano. Fiiiicea, mano, ia em basou, ia em basou Já me vai passar pra mim Quase que ainda ligo, mano, mas o asfalto tá descaído aqui, ó É descaído Se não eu ligava ainda, ó Vixe, que moleque embaçado Mano, só não deu pra ligar por causa que a descaída tá assim, ó No vídeo muitos mano não vê mais isso aí Bora Isso aí mano, julga demais Julga demais Julga demais mesmo Sem breagem, subiu Passou de marcha Tirou a mão Quebrou Raspou Mas sem dó, velho Acelerando Abri o tanque Sem as mãos Me dá a mão Me dá a mão, mano Na hora que tu cuidar me dá a mão Não, tu me dá a mão Não, tu me dá a mão Que embaçado Esse aí mano, é o famoso Ricardo Muniz Moleque zinca Ó, será que vai vir mão no chão agora, velho? Mão no chão, mão no chão, Muniz Oh, vixi Vixi Não, mamou Doida Ah, velho Roda parada, mano Olha aí Chave na minha mão Chave na minha mão Desligada Desligada no controle Pegou a chave de novo Vai zerar Desligada Ah Vai sair já andando no grau Ó, vai sair andando Vai sair andando no grau Bota fé Saiu andando, família Saiu, ok, velho Roda parada, hein Quem é do grau tá ligado que roda parada, mano É duas vezes mais difícil Ir embora com dois pés no banco Mão no chão, Muniz Agora, mano Manda o mano, manda o mano no chão Ó, pé no painel Vai mandar o mano no chão agora, velho Agora vai o mano no chão, família Que vocês tanto gostam aí Mão no chão Tanque aberto Pé no painel Ó Não foi Balançou a moto Mas vai Certeza que vai Ó os manis Salvei Ó, pé no painel Ó, pé no painel Tá escaneando, mano Ó, vamos ver agora Abriu o tanque Desligou a moto, né Ó, mão no tanque Como é que é embaçado Como é que é embaçado Cruzado Ligou o tanque no chão Ligou de novo Ligou de novo Tava desligado Desligado A piada Abriu o tanque Ligou de novo Mete marcha Cruzou Quebrão, mano Só do lado Ó, só na embreagem Só na embreagem, mano Sem palavras pra esse moleque Sem palavras mesmo Moleque é professor Professorzão mesmo E de fundo a favela, né família Acabou a bateria, mano Mas Como é que foi o vídeo Como é que foi o vídeo Dá ideia, Muniz Mano, o bagulho Saiu da hora Mas o foda é o vento aqui Fala aí, meu parço Não, tá ventando, mano Aqui Lancei outros vídeos Já anterior Vocês vão ver, mano Que tá sempre chovendo Esse crime de chuva Venta demais, mano Aí Desse jeito Ventando, mano Os graus saiu brabo Certeza Vocês viram aí, mano Acompanha o moleque Vocês vão acompanhar aí também Vocês vão estar ligados, mano O moleque Mano Destruiu no vídeo Isso é louco Mano Ficou brabo Dá ideia Eu saí logo no canal Meu grau, meu parceiro É nois, Thiago Total E é isso Depois nós vamos pegar umas aulas Com o Niz Tá ligado Vou pegar umas aulas Com o professor aqui Que o bagulho é louco Pode ir pra família Se inscreva Ativa o sino, mano E é o seguinte Já deixa like nos vídeos Pro YouTube Mandar notificação Pra vocês E as fotos-chave Vai estar aqui Nas redes sociais Na descrição Fermeza? Só vamos pra geral E é nóis que voa E é nóis que voa